Olá, meu nome é Lara, tenho 29 anos, sou cantora, atriz, educadora musical para crianças de 0 a 4 anos e contadora de histórias. Eu sou a Soraya, tenho 56 anos, sou professora universitária. Meu nome é Lucas Faria, eu sou cantor, compositor e produtor musical. Olá, meu nome é Tamires, sou médica. Meu nome é Bia Sá, eu sou cantora, tenho formação em fonoaudiologia. Oi, muito boa tarde, eu sou Sidney Santiago Kwanza, eu também sou artista. Sou Oriolá, tenho 30 anos. Olá, eu sou a Vitória, sou estudante de arquitetura, tenho 23 anos. Olá, eu sou o Bruno, tenho 33 anos, trabalho como consultor de RH, sou engenheiro de formação. Oi, meu nome é Luísa, eu tenho 34 anos, eu sou advogada. Oi, eu sou Felipe Jordan, sou cantor e compositor, tenho 28 anos. Olá, eu me chamo Augusto Neto, tenho 55 anos. Olá, meu nome é Leila e eu venho aqui para dar o meu depoimento a respeito das aulas de técnica, de trato vocal e de canto com a professora Jéssica Areias. Nesses quase cinco anos, tenho tido uma experiência maravilhosa de aprendizado, da técnica vocal. Faço aulas de canto com a Jéssica há dois anos. Foi uma decisão muito importante que eu tomei, porque fez uma diferença enorme para mim, que uso a voz todos os dias, que tenho a voz como meu instrumento de trabalho. Eu comecei a fazer as aulas de canto com a Jéssica há mais ou menos seis meses, a gente fez sempre no formato virtual. Faz dois meses que eu comecei a fazer aulas de canto com a Jéssica, sempre tive muito apreço por música e por conhecer música. E sou aluno de canto da Jéssica Areias há cinco meses. Já se passou mais de um ano, veio a pandemia e ainda assim nós continuamos fazendo as nossas aulas online. A gente está em aula há um ano e meio, quase dois. E voltar a cantar para mim foi um exercício de terapia, quase. Essas aulas realmente me ajudaram a ter mais autoconhecimento, mais propriedade desse grande poder que é a voz. Aulas também que te trazem um processo muito importante de descoberta, de despertar e de construção da sua voz. A Jéssica faz um trabalho individualizado, utilizando uma metodologia e uma dinâmica que considera as nossas emoções, as nossas vivências. Que é passado de uma maneira muito fácil de compreender. E eu senti muito também em cada proposta de cada aula, que é muito particular no meu tempo, de acordo com os meus limites, com as minhas necessidades. A Jéssica está me despertando nessa questão de conseguir colocar minha voz para fora sem culpa. Conseguir colocar minha voz para fora com a verdade que eu tenho dentro. E todo o meu lado artístico também. Me perceber, perceber a minha voz, entender como o meu corpo funciona, entender quais são as minhas dificuldades, quais são os meus obstáculos em relação ao canto. Eu fico feliz porque a gente faz exercícios muito eficientes para as minhas necessidades. Com seus exemplos certeiros, seus exercícios pontuais, exercícios e aquecimentos excelentes que a gente leva para o dia a dia. E com uma didática super boa, eu não tinha noção nenhuma de canto. E já tenho um pouco de noção agora. Então, refletiu muito na minha saúde vocal, em saber cuidar melhor da minha voz. E desde o início das aulas já trouxe uma consciência muito grande, uma consciência geral, externa, interna, vocal, corporal. Da percepção musical. Em relação à colocação da voz, afinação, projeção, vícios que eu nem percebia, que eu nem sabia que tinha. Do ritmo, que era um grande desafio para mim. Dessa atenção para cada palavra, para cada vogal. Um treinamento muito profundo, muito profundo. E tem sido uma experiência de autoconhecimento também. Pela expansão mesmo, assim, da compreensão do que é a voz, para sair dessa caixinha, né, do bonito e do feio, do certo e do errado. Sem contar que são aulas muito divertidas. Aulas que eu me sentia muito à vontade, que cada vez mais foram me dando mais segurança e mais confiança para cantar. Ela deixa a gente bem à vontade para escolher o nosso repertório, também sugere bastante coisa que se adeque ao nosso ensino, à nossa aprendizagem, né. A Jéssica é uma profissional extremamente competente, muito técnica e bastante didática. Ela é aplicadíssima, estuda a fisiologia, estuda o canto. Ela respeita profundamente os nossos limites. Sinto que encontrei alguém muito bem preparado, muito sensível, para conduzir esse trabalho do desenvolvimento do canto. Porque tem uma ternura, tem um mistério que ela traz, que eu acho deslumbrante. Então eu sou muito grata, as aulas realmente fizeram uma diferença enorme na minha vida. E ainda mais em meio à pandemia, à quarentena, ficar em casa, ansiedade, angústia. Foi um grande presente para mim ter acesso a essas aulas. E eu estou muito contente. Foi uma grande descoberta para mim. Eu fico muito, estou muito satisfeito. Então só agradeço a essa professora maravilhosa. Profunda gratidão e um imenso carinho pelo trabalho que ela faz. Comigo e com tantos outros cantores e cantoras. E venho recomendar fortemente o trabalho dela enquanto professora de canto. Primeiro, pela capacidade técnica que ela apresenta durante as aulas. Segundo, pela forma como ela conduz as aulas, deixando-as cada vez mais produtivas. E por fim, pela sensibilidade artística, que é uma coisa que faz toda a diferença. Obrigado.